Música Aurelio faz a intersecção Danilo, a bola é recuperada por Tiago Rodrigues, abre para Aligazal, agora há de colocar de lado o esquerdo para Marçal, olhou para Lucas João, vai levantar para o avançado, recolhe o ponta de lança, a entrada da área, toca para Tiago Rodrigues, o pontapé, golo! GOL! Nacional, golaço, é um golaço da Tiago Rodrigues, recolhe Lucas João à entrada da área, viu a aproximação Tiago Rodrigues, combinou com o jovem cedo pelo Porto, este aproveitou o adiantamento de Mateus, bola em arco, só parou no fundo da baliza, entrou na gaveta, ângulo superior esquerdo, na baliza do Braga, aberto o ativo, minuto 22, agora Braga 0, Nacional 1, marcou Tiago Rodrigues. Olha o livre, livre já movimentado, cabecebito e gol, a do Braga, GOL! Livre na direita, e penso que Santos a pentear o esférico, de raspão, a dar na bola, e esta a deixar-se no fundo da baliza, embora aqui no placar dão um golo a Pedro Santos. É, exatamente, Paulo, daria a sensação que Adarral Santos teria, digamos, emendado para a baliza do guarda-redes Rui Silva, mas não, de facto não há qualquer tipo de toque na bola, é um lance tipicamente, é um cruzamento tipicamente de Pedro Santos, aliás, à sua medida de pé esquerdo sobre a direita, a bola a cruzar todo o espaço aéreo da equipa do Nacional, e a morar na baliza do Rui Silva, que, de facto, pouco podia fazer, era um cacho dos jogadores, estava à frente da bola, só parou no fundo da baliza, está feito o empate, e agora, Paulo, sustentação da equipa do Nacional, o golo da equipa do Braga, agora sim, tem tudo o Braga para poder, de alguma forma, remarcar ou redefinir o rumo deste encontro. 1-4-4-8-9-7-1-2-1 É GOL! É GOL! Braga! 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 GOL! Estava a dar reviravolta no marcador, remate de José Luís, depois de uma jogada de Pedro Tiba, foi à linha, lado esquerdo do ataque do Braga, o cruzamento, José Luís a rematar, Rui Silva a defender na recarga, foi Ruben Miquel! Mas, mais uma vez, Paulo Martins, na retina, fica a gerença do lance, a bola, digamos, a esbarrar para o flamengo esquerdo, do ataque da equipa do Braga, e Pedro Santos, arriscou a dizer, um dos homens da partida, marcou o primeiro, que abanou a defensiva do Nacional, neste caso, e à segunda, se na primeira abanou, na segunda, literalmente, caiu, é bom cair, esta defensiva, depois da primeira defesa do Rui Silva, Ruben Miquel, do pé esquerdo, um bom tapé de raiva, já dentro da pequena área, a fazer abanar pela segunda vez, a rede da baliza nacionalista, como disseste muito bem, está feita a cambalhota no marcador, e agora vamos ver que Nacional vamos ter, no resto que falta desta partida, aqui no Jódio AXA. 55 minutos, o Braga adianta-se, ou, se quisermos, dá a volta ao resultado, Braga 2, Nacional 1, se vai ao som das palmas do público, Salvador Agra vai tomando o balanço também, está lá Santos, Salvador Agra, a bater e a bola no fundo da bala, é golo, é do Braga, goooooool, é do Braga, Salvador Agra, a bater sem apelo, nem a gravo, este pontapé livre, Rui Silva nada podia fazer. Nada, nada podia fazer, Rui Silva, é um lance perfeitamente indefensável, para o guarda-entres, a equipa do Nacional da Madeira, é um livre com a conta, o peso, e as medidas necessárias, para fazer abanar pela terceira vez, a rede da baliza do Nacional da Madeira, está feito o terceiro, para a equipa orientada por Sérgio Conceição. Meus amigos, que início do segundo parte, não podia começar melhor o Braga. Música Música